Essa é a nossa videoaula número 31 e a sétima parte sobre legislação de telecomunicações. Continuamos então com a questão 209 e o seu enunciado diz o seguinte. O prazo para requerer o certificado será... Bem, o certificado aqui é o certificado de operador de estação de rádio amador. Feita a prova da Anatel, essa do qual você está vendo esta videoaula, o candidato terá o prazo de um ano para requerer o COER. Caso passe esse prazo, terá que fazer uma nova prova, seja de admissão, seja de promoção. Portanto, a resposta correta é nenhuma delas, porque nenhuma das alternativas aponta o prazo de um ano para requerimento do certificado. A questão 210 diz, a vacância ocorrerá por... Nós já vimos na questão 195 que ficando vago o indicativo por um ano, outro rádio amador poderá requerer aquele indicativo. Então, os motivos são os mais variados e aqui a questão 210, então, a complementa a 195 e apresenta as seguintes alternativas. Letra A, por desistência. Também entende-se por renúncia. Letra B, morte. Letra C, perda definitiva. Letra D, mudança de classe. Letra E, todas as respostas. Todas as respostas. Todas elas são corretas. Também pode se agregar como motivos para a ocorrência da vacância, a cassação e a renúncia. A questão 205 aborda a questão do menor, ou seja, o rádio amador menor. Lembrando, então, que o rádio amador pode ser maior de 10 anos. Entretanto, nós estamos falando de uma situação envolvendo a incapacidade, ou seja, a capacidade que a pessoa tem de praticar ou não os atos. Então, nós estamos aqui envolvendo a pessoa menor de 18 anos. Bem, então, o enunciado diz o seguinte. Para que o candidato menor de idade se habilite como rádio amador classe C, é indispensável que apresente. Bem, vamos a algumas alternativas aqui completamente incongruentes. Letra D, título de eleitor. Então, como já apontamos anteriormente, a existência do rádio amador pode começar com 10 anos. Só que eleitor só maior de 16 anos. Portanto, esta resposta é incongruente. Ela é contraditória. A outra resposta incoerente é a resposta C, diz comprovante de maioridade. Veja só. Nós estamos falando da situação do menor. Então, se ele é menor, como é que ele pode apresentar uma comprovação que é maior de idade? Então, essa resposta também é incompatível. Vamos lá. A outra. Comprovante de emprego. Menor já não é tão comum ele estar empregado. Embora maior de 16 anos possa ter emprego formal, mas também não é o caso. Então, estar empregado não é requisito para ser rádio amador. O outro. Atestado de residência. Tanto maior quanto menor, tem que apresentar esse atestado de residência. Ou, pelo menos, comprovar sua residência, porque é na residência que vão as correspondências, que a Anatel vai enviar. E também, possivelmente, é a residência onde será instalada a estação fixa. Então, tanto menor quanto maior, tem que apresentar o comprovante de residência. Obviamente, nós estamos falando, então, de incapacidade civil. Então, o menor de idade, ele não consegue praticar os seus atos por conta própria e precisará, então, ter a autorização do seu responsável legal. Geralmente, os pais. Então, a resposta correta é a resposta E. A questão 218, ela tem uma ligação direta com a questão 203. Ou seja, pessoas que não são rádio amadores podendo operar a estação. Então, diz o enunciado, os rádio amadores, sob sua responsabilidade, permitirão que pessoas não habilitadas utilizem suas estações em caso de... Então, pessoa não habilitada é pessoa sem coer, aquele que não fez a prova e não tem o certificado de operador de estação de rádio amador. Bem, então, a alternativa correta é a alternativa E. Notícias urgentes e de caráter pessoal. Isso porque assim está previsto na legislação e as demais não fazem sentido. Vamos ver a resposta A. Excursões turísticas e outras localidades. Bom, excursões turísticas, geralmente, é atividade econômica. Lembrando que o rádio amadorismo não tem fins lucrativos. Além disso, aqui existem outros meios de comunicação para isso. Telefone, principalmente. Propagandas eleitorais. Propagandas eleitorais têm o horário gratuito na rádio e televisão comercial. Transmissão de discurso político, mesma história das propagandas eleitorais. Também não entram dentro desse contexto. Divulgação de telecomunicações e, eventualmente, interceptadas. Aqui, então, nós temos a interceptação de comunicações. E se for comunicação telefônica, por exemplo, ou dotada de algum segredo, inclusive, poderá ser considerado crime. E o que é aberto? Se não é crime, às vezes, não deve ser divulgado. Como é o caso de ouvir o rádio da polícia, dos bombeiros e assim por diante. Então, a resposta correta é a resposta eco. A questão 219 fala da autoridade competente para a aplicação das penas por infração ao regulamento do serviço de rádio amador. Bom, você já viu aqui que todo esse assunto envolve a Anatel. Então, você vai fazer a prova. Quem vai aplicar a prova para você é a Anatel. Então, a resposta correta é a resposta eco. Ou seja, delegacia da polícia e federal não tem atribuição de aplicar penas envolvendo o rádio amadorismo. Tribunal de Justiça do Estado também não. A competência deles é a administração da justiça. Ministério da Guerra não existe mais. Ministério do Exército também não existe mais. Então, restou o Ministério das Comunicações através da Anatel. A questão 220 tem uma ligação direta com a questão 182. Na 182 fala-se do ingresso no serviço de rádio amadorismo. E a 220 tem o seguinte enunciado. O rádio amador classe C que quiser passar para a classe B fará o exame D. Bem, então ele já ingressou. Então, ele vai passar de uma classe para outra. Lembrando que maior de 18 anos pode ingressar diretamente na classe B. Bem, vamos lá. Letra alfa. Conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais é algo que não é específico. Geral é o contrário de específico. Rádio amador é algo mais específico. Então, essa resposta descarta. Títulos. Embora existem provas de títulos em alguns países, como por exemplo, diplomas e cartões QSL, aqui no Brasil, o galgo de uma classe para outra não se faz por esse método. Letra C. Habilitação. Veja que ele já é um rádio amador de classe C. Portanto, ele já é habilitado. Então, não é o caso. Letra delta. Reabilitação. Reabilitar é quem já perdeu a habilidade. Não é o caso. Ele está saindo de uma habilidade da C e indo para a B. Então, também não é o caso de reabilitação. Portanto, é de promoção. Avanço. A resposta correta é a resposta eco. A questão 221 diz. A modulação em amplitude é representada pelo símbolo. Então, aqui a modulação da onda se faz na amplitude da onda. A famosa amplitude modulada. Nós já vimos na questão da aula anterior que a modulação por frequência é representada pela letra F. Portanto, aqui a letra correspondente é a letra alfa. Então, a resposta correta é a resposta eco. A questão 223 fala sobre os códigos e diz o seguinte. Os códigos de deletriação e abreviaturas usados pelos radioamadores são? Deletriação é o nosso código fonético. É o soletrar. Então, em vez de a gente soletrar uma palavra, a gente vai usar o código fonético. Por exemplo, alfa, bravo, charlie, delta, eco. Que são as respostas que nós temos aqui, as alternativas. E aí, as abreviaturas aqui, nós temos o famoso código Q, poderia colocar dentro dessa abreviatura. Nós temos o famoso TKS, de Tanks, de Obrigado. E também o SOS. Bem, e aí a pergunta diz, né? Os códigos de deletriação e abreviaturas usados pelo radioamador são locais? Então, cuidem. Quando é local, geralmente é gíria. Gíria, gente de um local entende, gente de outro local não entenderá. Então, cuidem com as gírias. Regionais, ou seja, de regiões, também, mesmo problema do anterior. Estaduais. O código muda de um estado para outro? Qual que é o código do Paraná de deletração e qual que é o código de Roraima de deletração? Não tem isso. Nacionais. Embora nós temos os códigos de deletração nacional, que é o código de componentes, por exemplo, antena, bateria, capacitor, diodo ou dínamo, para a letra delta, em outros países não são entendidos. Principalmente pelo fato de serem palavras de língua portuguesa. Portanto, eles são internacionais. O código fonético é para ser entendido por todos os radioamadores do mundo. A palavra Juliet representa, no Código Fonético Internacional, a letra. Então, a questão 227. Que é saber, na nossa deletração, o que significa Juliette. Que letra ela corresponde? Obviamente, a letra J. Ou seja, a letra Juliette. E a resposta correta, então, é a resposta Eco. A palavra Quilo representa, no Código Fonético Internacional, a letra. Bem, se você já viu aqui, que começa com K, Quilo. Portanto, vai ser essa aqui também. Então, a resposta correta é a resposta Eco. Cuidado que pode haver confusão de K, ou seja, Quilo, com Q, de Quebec. Então, cuidem para não trocar Quebec por quilo. É isso aí. Obrigado por acompanhar a nossa videoaula número 31. Esperamos você nas próximas aulas. Se inscreva no canal, compartilhe com seus contatos. E não deixe de dar aquele like, que apoiará essa nossa atividade para expandir o radioamadorismo. Para você, um grande 73.